Fala galerinha, beleza? Como é que tá? Bom, vou me apresentar, estamos com uma parceria nova aqui no canal TG Club, beleza? Meu nome é Felipe, sou de Ribeirão Preto, sou dono da oficina Pinturas, tá? Uma oficina especializada em carro antigo, especializada em transformação, personalização, mas principalmente em carros antigos, beleza? Agora a gente tá com uma parceria aí com a TG Club, toda semana a gente vai tá fazendo vídeo, vai tá dando dicas de funilaria, dicas de pintura, dicas de preparação, na parte de carroceria, alguns projetos inovadores, a gente vai até mostrar pra vocês alguns projetos que estamos em andamento, alguns que a gente já tá finalizando, beleza? São todos projetos top, projetos de qualidade e espero vocês aí pra curtir, pra seguir a gente, segue a gente no Instagram, nas redes sociais e toda semana vai ter novidade, beleza? Vamos lá, vou mostrar pra vocês agora alguns projetos que a gente já tem em andamento, algumas coisas que já tá sendo feita, alguns carros que estão sendo restaurados, alguns que foram modificados, espero que vocês gostem, valeu? Tchau, esse daqui é um Opala 75, né? A gente tá refazendo, tá vendo? Essa lateral aqui já tá praticamente pronta pra pintar, né? A gente vai trocar sualho, tá vendo? Vamos refazer inteiro o Opala. Esse daqui é um Fusquinha 61 que já tá em andamento também, onde tá com fundo já tá pronto, tá? Tivemos que trocar a traseira, né? Então essa parte tem que refazer e ela vai ficar desta forma, tá vendo? No ferro, beleza galera? Olha lá, já trocamos assoalho, trocamos caixa, fizemos o suporte novo do cinto de segurança, tá? Essa lateral tá toda pronta, tá vendo? Trocamos a frente do carro também, trocamos o cabeçote, né? Muita gente pergunta aí como que troca. Caixa de ar, assoalho, pé de coluna, cangalha, ó, tudo alinhado, tudo certinho, beleza? Esse já é um projeto mais novo, que entrou semana passada, semana não, mês passado, tá? Ele é um 68, olha só, estamos removendo toda a pintura dele, ainda vai entrar na funilaria, tá? E o nosso xodó, esse aqui é um 81, nós já terminamos, né? Ó, farol de LED, para-choque do mexicano, tá? Foi feito inteiro, olha só, que beleza, né? Rodinho era o 14 original da Brasília, tá? O estrivo personalizado, retrovisores personalizado com seta, tá? Vidro de interiço, tudo elétrico, vidro traseiro interiço elétrico, certo? Vamos ver? Olha só que bacana! Olha lá, tudo elétrico, manta anti ruído, teto, volante imitação do cruze, né? Olha que legal! Olha lá, vidro elétrico, tá? E teto, regtop, olha que bacana! Teto solar, beleza? Agora ele vai para fazer a parte elétrica, parte de tapeçaria, depois volta para nós, para ver como que vai ficar, para dar o acabamento e finalizar o carro. Beleza? Essa é a área da oficina, tá ficando pronta, tá? Estamos construindo ainda, mas já vou dar uma geral para vocês verem como que vai ficar. Olha que bacana! aqui vai ser a área de preparação, né? Temos alguns carros ali, ó. Olha que legal! Esse é um 71, também já tá sendo finalizado, já foi polido, foi pintado inteiro, feito funilaria e pintura, tá esperando para ir para a tapeçaria. Beleza? Parte mecânica dele já tá pronta, já está funcionando. Olha que legalzinho! Esse já é um modelinho mais original. Legal, né? Muito bacana! Tá vendo? Estamos finalizando. Então, galerinha, é isso, tá? Agora, a partir de agora, a gente vai estar em parceria junto com o canal. Vamos mostrar algumas modificações que a gente vem fazendo, vamos mostrar a restauração de carro antigo, preparação e, se tudo correr bem, toda semana nós vamos colocar um pouco do dia a dia do que é uma oficina, né? Para a galera que curte, para a galera que está afim de seguir essa profissão, descrição, ou para a galera que está afim de fazer o seu próprio projeto, tá? Fica ligado aí, curte, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, a Oficina Pinturas, beleza? E até a próxima! Valeu! Tchau, tchau!